Segundo a polícia militar, a quadrilha chegou ao Banco do Brasil no centro de Botelhos por volta das 4 da madrugada desta sexta-feira. A câmera de segurança de um posto de combustíveis registrou o momento em que três veículos se aproximam da agência. Ainda segundo a PM, outros dois carros foram usados na ação. Primeiro os bandidos explodiram a porta de entrada e depois colocaram dinamite nos caixas eletrônicos que ficaram bem danificados. Mas os marginais não conseguiram pegar o dinheiro. A gente chegou a informação que tinha escutado o barulho da explosão aqui e as viaturas já passaram para verificar a situação e depararam com o banco nessa situação aí, destruída. A gente com informações, a gente identificou veículos aí, então agora vai ser feito o serviço da Polícia Civil para poder identificar os autores. Na fuga, a quadrilha fez disparos para o alto. Uma pessoa que passava pelo local foi atingida por um tiro de chumbinho no braço e teve ferimentos leves. O estudante Diego Borges da Silva, que mora em Resende, Rio de Janeiro e estava na cidade para visitar a família, foi medicado e liberado. Eu estava saindo de casa, a gente chegou aqui perto do posto de gasolina, que é o posto central, perto de onde é o Banco do Brasil. Eu peguei e me deparei com três cidadãos encapuzados e no momento que eu acabei de ver eles, já começaram a gritar para mim, para mim parar o carro, para mim voltar. E já começaram a atirar, mas eu senti apenas um tiro, que na verdade eu já engatei ré, minha mulher, minha noiva, do lado do carro, começou a chorar, a gritar. E naquele momento eu também abaixei a cabeça, engatei a ré no carro e dei a volta, engatei a ré e desci correndo de volta. Só que já senti o braço queimando, não sabia que tinha levado um tiro e quando cheguei em casa, eu peguei e abri a porta e vi que o carro estava todo com marca de bala. O restante de dinamite que não foi detonado ficou no local. Por isso, a polícia militar isolou a área e acionou em Belo Horizonte o BOP, Batalhão de Operações Especiais, para retirar os explosivos. Policiais do BOP usaram roupas especiais, entraram na agência e conseguiram tirar os explosivos sem detonar. Dentro da agência nós encontramos ali, são artefatos explosivos improvisados, confeccionados ali com nitrato de amônia emulsificado. É um encaixar de emulsão explosivo. O poder de destruição dele é um poder de destruição considerável e ainda contava com uma quantidade muito grande. Explosivos agora são recolhidos, foi feito o trabalho pericial e nós recolhemos ele e por uma medida de segurança nós efetuamos a destruição desse material. Devido aos acessórios que se encontravam ali, o material se encontrava espalhado e por questões de sensibilidade mesmo desse material, corria o risco sim se uma pessoa não habilitada entrasse ali e poderia estar acionando esse explosivo. A população de Botelhos, acostumada com a calma e a tranquilidade da cidade, ficou assustada com toda esta movimentação. Aqui é uma cidade tranquila, já não está sendo mais tranquila, infelizmente, mas é um povo bom, é um povo hospitaleiro, um povo educado. Eu gosto dessa cidade, mas infelizmente já estamos com uma situação meio preocupante já com esses assaltos, infelizmente. Vindo do Rio de Janeiro para cá, que é um lugar tão perigoso, para acontecer um negócio desse aqui em Botelhos, no sul de Minas. Então, é um caso bem complicado aí.